Seu aceitar, em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber Desperta Brasil, está na hora do Evangelho anunciar Desperta Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar Desperta Brasil Ouve a voz do Salvador Ele a todos diz Vinde a mim, ó pecador Desperta Brasil Brasil Está na hora de orar E Jesus vai libertar Todo aquele que nele crê Se você o aceitar E em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber Ok, 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 ok. Boa noite! Boa noite! Boa noite a paz do Senhor! Eu dizendo pra ele que vai, 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 não era pra tu passar logo pra mim não, rapaz! Ah, meu Deus do céu! Olha, muito obrigado, 21 horas e 5 minutos aqui em nossa Messejana Fortaleza, Estado do Ceará Diretamente de Messejana Fortaleza, Estado do Ceará Diretamente de Messejana para todo o Brasil e o resto do mundo Em mais um culto do tempo de recordar Eu e o Alba Dias aqui brigando, mas A gente chega ao perdão porque a gente se perdoa, né? Mas o homem é bom de briga, viu? Ô, caba bom de briga! Esse é Cearense da Gema Lá de Maranguape Olha, muito obrigado aí pela sua companhia Que Deus abençoe Todos vocês E hoje o nosso programa, nosso programa, nosso culto tem uma missão especial É o meu amigo Gersoni Gomes, eu me comprometi de ajudá-lo em conseguir, em conquistar algumas assinaturas para o canal dele Ele está ansioso, apreensivo para começar também o seu programa pelo Youtube E eu disse para ele, hoje o nosso culto, nós iremos pedir aos amigos, aos irmãos que lhe ajudem E hoje nós vamos trabalhar nesse contexto também para ajudar o nosso amigo, ok? Podemos orar, meu filho? Podemos orar para começar o culto? Já terminou a hora, só Porque você está perreado, muito apressado, então vamos orar, né? Sim, olha aí, faz uma muriçoca aqui, ô muriçoca boa Olha, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, querido Deus e eterno Pai Já te agradecemos, Senhor Eita que o dia correu depressa demais Para mim, eu estava fazendo esta oração há dez minutos atrás Mais que nada, já se passaram, foi vinte e quatro horas E estamos aqui de novo, Senhor Perfilados, alegres, felizes Para realizar mais um culto aqui na nossa igrejinha do tempo de recordar Desta feita, estamos a te apresentar a nossa gratidão Nosso louvor, a nossa adoração neste culto Eu e muitos irmãos Espalhados aqui por este Brasilzão de meu Deus Eu fico muito feliz Porque esse horário já faz parte da vida de muitos irmãos São muitos irmãos que já ficam na expectativa deste horário Para sintonizarem aí o seu celular, o tablet, o seu computador Ou a sua smart TV E se conectarem, se ligarem com este culto Eu louvo a Deus porque os teus filhos, assim como eu Têm amado esta programação Onde temos a missão princípua De levantar esses louvores antigos E não deixar que eles se percam no passar dos anos Mas que eles estejam presentes na nossa vida Nos dias atuais Obrigado, Senhor Eu te agradeço por tudo Em nome de Jesus Amém E amém Amém Só para a irmã Mara Oliveira Irmã Mara, eu não tenho esse louvor com Adilson Gigante não, viu? Se Davi cantou, eu também cantarei Eu não tenho não, certo? Vou ver o seu baixo Na outra semana Muito bem Peço outro Então, então nós vamos Deixa eu ver aqui quem foi Os vencedores de hoje Aqui Dos nossos medalhistas Medalha de ouro Medalha de prata Medalha de bronze O Gersoni disse que Rapaz, se sobrar uma de flande aí eu quero Mas é que ninguém recebe medalha de flande De flande, de flande, viu? É um material muito Muito sem valor, né? Flande, né? O cupim Ou melhor A ferrugem Consome ele muito rápido, né? Mas olha Quem primeiro chegou no culto hoje Diz aí Tenta aí Tenta adivinhar aí Sem olhar pro celular Mara Pastor Amaral, rapaz Pastor Amaral? Pastor Amaral foi o primeiro hoje, rapaz Parabéns aí Pastor Amaral Nem sempre chega em primeiro lugar Na frente, não Mas hoje Ele chegou aqui Meus nada Aqui tá dizendo que Sou louco em adquirir O LP da saudosa velhinha Então fique bom Que ninguém vai dar CD para louco, não Rapaz, é Vai ser uma força de expressão Você Às vezes você fica Batendo pesado No meu amigo, rapaz Por isso é que ele fica Por isso é que ele fala Algumas coisas aqui Que eu Eu acredito A seu respeito Você fica batendo no homem, rapaz Não é dessa forma Que ele tá dizendo Que já quer levar o homem Pra sepultura Já é Tá vendo aí, Neurisnat Grande amigo, hein Neurisnat E ainda fica Soprando daqui Aí o Neurisnat Fica com mais raiva ainda Pois é Mas é só brincadeira Nossa aqui, viu gente Então Muito obrigado Pela companhia de vocês Aqui é o seguinte Eu queria pedir a vocês Que se inscrevessem No canal do meu amigo Gersoni Gomes É esse aqui, ó Eu até coloquei ele na TV Aqui É Você Você No busca do YouTube Você coloca Gersoni Gomes Gersoni com Y no final E com G É Gersoni Gomes Ó Eu queria muito Gente Se vocês ainda não se inscreveram No canal do Gersoni Eu 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 me comprometi Não foi com ele não Tá certo Eu me comprometi Comigo mesmo Deixa eu ver Quantas Quantas inscrições ele tem Porque eu tenho uma pena Tão grande dele Porque ele é um comunicador Há mais de 30 anos Que ele está no rádio Fazendo programa Gersoni Deixa eu ver aqui E ele é bem magro Pra caber dentro do rádio Gersoni Gomes Pera Deixa eu terminar Pai, deixa eu terminar De vender meu peixe Pai Esse homem é aperreado demais Jesus amado Misericórdia É um verdadeiro Lunga Rapaz Ele não deixou terminar não Ó Deixa eu Deixa eu colocar o link aí Pra quem não sabe Pra quem ainda não tem Ó Deixa eu dizer Quantos Quantas inscrições ele tem Ele está com 696 Inscrições O Gersoni Eu Eu Faz é Faz tempo Eu acho que o meu canal Tinha 10 mil inscritos Quando eu Comecei a pedir Pros irmãos Se inscreverem no canal dele Pra chegar A mil inscritos Ele faz a obra de Deus Irmãos Ele prega o evangelho No rádio Todo dia E eu não tinha A paciência que ele tem De fazer um programa Com oito Dez Quinze Talvez E vão entender A necessidade Tá bom Eu vou botar Vamos ouvir um louvor E eu vou colocar Todo o vídeo aí De abertura Do meu amigo Pra vocês verem Tá bom Eu já me inscrevi E opa O William Também se inscreveu Olha Na certeza Que dois Eita Que bênção Que maravilha 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 É contar Com o povo de Deus A gente conta com eles O povo de Deus É uma bênção Uma bênção Ó o Badias Pra mim não tomar muito tempo Mas seu irmão José de Souza Vamos lá Vamos lá ouvir um louvor Agora aí Sabe filho Pra mãe das mãos Gisele aí Olha Vocês estão fazendo isto Pelo meu amigo Gersoni Mas pode ter certeza Que é como se vocês Estivessem fazendo Pra mim Porque eu conheço Já faz um bom tempo E sei do esforço Que esse meu amigo tem Pra fazer a obra de Deus Pelo Facebook O Facebook É muito ruim Não dá pra se fazer Programa Pelo 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 Face E ele querendo Completar os mil Inscritos dele Eu soube também Que a Gisele A irmã Gisele Também completou Os mil inscritos No canal dela E eu acredito Que o nosso canal Também Colaborou Com as inscrições Dela E eu não vejo A hora De poder dizer assim Gersoni Nós vamos Comprar essa briga E você vai conquistar Esses mil inscritos Olha Muito obrigado Já surgiram Dez inscrições Dez inscrições Já foram Contabilizadas Aqui Pela minha Contagem E eu vou Continuar Até o final Do programa Pedindo Apoio Aos meus amigos Eu posso contar Com todos vocês Como sendo meus amigos Eu sei disto E olha Já está 706 Exatamente Aí o canal Do Gersoni Para mil inscritos Ainda falta muito Faltam 291 Mas nós podemos Diminuir Cada inscrição Nova Que aparece É uma É uma É uma quantidade A menos Que vai faltar Está certo Para a glória de Deus Aqui o meu canal O canal do museu Todo dia Nós temos Em média Cento e quarenta Inscritos Cento e quarenta Inscritos Todo dia Entra cento e quarenta Novos crentes Aqui Para a glória de Deus E eu quero É Agradecer Exatamente a vocês Vamos lá Neurisnato Eu sofrei não Mas Neurisnato Como é que pode Não Não chamei Neurisnato Não Vamos lá Eu tenho um pavor Do nome Neurisnato Neurisnato Abraça Rapaz Olha Neurisnato Tem um amigão Amigão Você é um cara Que amigão Que amigão É um cara Que esse programa aqui Seu Deus Nato É Fazer com o nome O Gerson Eita Isso aí é uma Caçamba Carregado Sabe de que? De melancia É o Doquinha Neurisnato Aqui é o Doquinha e o Fala de Mar Fala de Mendo Vamos lá A chegar Quando a gente chega No segundo horário Do programa Chegam outros irmãos Já estamos com Sessenta e oito Like E hoje eu estou Com uma campanha Para quem ainda Não Não me ouviu Eu estou tentando Ver se ajudo Um companheiro nosso Aqui de rádio Ele é lá do Rio Grande do Norte Gersoni Gomes Ele tem um canal No Youtube E ele faz o programa Pelo Facebook E faz tempo Que a gente tenta Conseguir mil inscritos Para o canal dele E É difícil né E eu disse para ele Que ia pedir os meus amigos Para ajudá-lo E Eu queria inclusive Trinta segundinhos Apenas Para vocês conhecerem ele Fazendo o trabalho Que ele Que ele sempre tem feito Todos os dias A partir das dez horas Deixa eu mostrar aqui Para vocês Falta só duzentos e noventa e quatro É Está pouquinho Não falta muito não Olha Deixa eu Deixa eu Abri aqui Eu No caso aqui Olha Aqui a gente abre O microfone do vídeo E a gente vai lá para cima E fecha o microfone Eu só vou lá para cima Quando a gente voltar Não vou agora não E aí Se escuta Por que não apareceu O áudio dele Ok Vai lá para Fortaleza Levaram O Carlos Cacho O historiador Carlos Carlos Olha meu bom dia Para quem é de bom dia A paz do senhor Para quem é de a paz do senhor Para você meu irmão Para você minha irmã Seja bem vinda Meu muito obrigado Estamos chegando às oito e oito Oito horas e oito minutos Dessa sexta-feira É o último dia útil da semana Mal que não começou a semana Vem feriado Aí para para isso Para para aquilo Para para o jogo do Brasil Um conflito aqui Um conflito armado Bom dia Bom dia Natal Bom dia meu Rio Grande do Norte Bom dia Nordeste Brasileiro Beijezinho hoje Foi-se embora Aí tive que lançar a mão De ruas de ouro Porque o BG O backgrado do Viva Feliz É esse aqui Eu pensei que a turma Tinha levado lá para Fortaleza Levaram Ok ok irmão Me perdoem Eu estou ficando velho Estou ficando velho Acabei esquecendo como é que Deixa eu abrir aqui Me perdoem por gentileza Me perdoem Eu vou voltar a aula de novo Para poder fazer uso correto aqui dos botões Deixa eu voltar a minha imagem De novo Acabei me esquecendo Tá bom Mas não faz mal não Pelo menos eu tentei de novo Eu vou voltar a aula de novo Para eu poder fazer isso aqui direitinho Tá certo Vamos tocar o barco para frente Vocês viram aí Esse vídeo é do Gerson Lee Já está também no meu Facebook Corra não Daqui a pouquinho nós vamos para a palavra Eu não sei o que eu vou dizer Mas eu vou falar Não é bom cara Com certeza Com certeza Olha E eu vou logo lhe dizendo Se você estiver aí sem Bem à vontade Bote aí uma casaca aí nas costas Vista o paletó Porque é muita peia hoje É como sempre Aqui a peia canta Sem pena O Obadias Ele é um pregador Que não deixa a gente quieto não É lá piando o tempo todo Por que é que você gosta de bater tanto Por que é É perguntar a Deus Porque a Não pode ser assim Você leva também para a bate Pega primeiro em mim Não pode ser Eu não sou aquele tipo de pregador Que ele pega Lasca o pau nos outros Mas ele não pega nada Faça o que eu mando Mas não faça o que eu faço Tem aqueles pregadores assim Ah tá certo Tá bom Então meu amigo Não corra não Os marinhos não corram não A irmã dele A irmã dele disse para mim Diz assim Meu irmão Eu fico assistindo o programa Tá uma maravilha Quando o Obadias diz Não corra não Eu já tô fechando o celular A irmã dele hein A irmã dele Imagina só Mas é brincadeira viu É bom demais A mensagem que o Obadias tem trazido Deus tem usado Rapaz não é Deus tem usado Mas é porque é o seguinte irmão Teve um irmão aqui que falou Que a gente até Não prega para pecador aqui né Eu sei que a maioria A maioria dos que estão aqui ouvindo São todos crentes Não sei se tem alguém Que não seja evangélico ainda Na sintonia Se tiver se manifeste aí Porque seria um prazer enorme Tê-lo aqui no nosso culto Mas os louvores eles levam a mensagem de salvação Não é Obadias Não precisa nem a gente tá pregando aqui pra vocês Até porque a gente percebe Que quando a gente fala demais Os irmãos vão saindo pela tangente Então a gente evita até de falar Muito embora hoje eu estou falando bastante Mas os louvores eles pregam E muito forte pra vocês aí Pra vocês tá certo Obadias tu vai pregar depois Agora ou vai ouvir o hino ainda Vamos ouvir Vamos ouvir mais dois louvores aqui Pra ir pra palavra E não corra não Vamos lá No céu Com Cassiane Eita só esse nome Bem pequenininho Mas a nossa alma se alegra Vamos lá No céu Porque o hino diz Você nasceu pra ser campeão E não é Não existe Ninguém nasce pra ser campeão Só é campeão aquele que luta E vence a guerra Não existe campeão sem luta Estão me enganando E eu vejo Eu vejo os pregadores atribulados Querem mexer com a igreja Querem tacar fogo na igreja Isso não é obra dele Eu vi o pregador Recentemente Mandando os irmãos Dar um glória a Deus Pra abalar o inferno Ah ele aprendeu aonde isso aí O glória a Deus irmão É pra É pra ir pro céu Não é pro inferno não Agora se o inferno se abalar É problema dele Mas a adoração Não é pra abalar o inferno A adoração tem que ser Ao pai A minha vida irmão Adorar não é só cantar Não é só pregar não É a maior adoração Que se pode dar a Deus É viver uma vida digna Na presença dele Não são palavras Que agradam a Deus É a vivência É o meu modo de viver É o meu maior culto a Deus É a minha vida No altar de Deus Não é o que eu prego Não é o que eu falo Não é o que eu canto É o que eu vivo E tá faltando isso Mas Efésio irmão A Bíblia Ela nos orienta A andar A andar De uma forma que Venhamos a agradar A Deus Porque Enoque foi Trasladado Porque ele agradou A Deus Irmão Será que eu estou Agradando a Deus Isso é com você e ele Só eu Na mesma passagem Da Santa Ceia A Bíblia é assim Examine-se Pois o homem é assim mesmo Então é você e Deus Não é com o pastor É com você e Deus Será que Deus Tem olhado pra mim Tem visto ali Vai um servo meu Será que eu tenho Agradado a Deus Irmão Essa é a pergunta Que todo crente hoje Precisa fazer Será que tenho Eu agradado a Deus Com o meu modo de viver Efésios capítulo 5 Versículo 15 16 17 18 Portanto Vede prudentemente Comandais Não como Nécio Mas como sábios Remindo o tempo Por quantos dias são maus Pelo que não sejais Insensatos Mas entendei Qual seja a vontade Do Senhor E não vos embriagueis Confio em quem a contenda Mas em servos Do Espírito Aleluia Portanto Vede prudentemente Comandais Como é que eu estou andando Será que O meu modo de andar Tem agradado É uma pergunta Que os crentes Precisam fazer Porque irmãs igrejas Estão abarrotadas De evangélicos De religiosos E vão ficar Porque não procuram andar Conforme a palavra Ensina Tudo que o crente Precisa saber Ele tem a palavra Mas aí fica ouvindo Coisas dos outros As mensagens Enganosas Enganosas Que mais se vê hoje É porque Deus vai fazer E acontecer Mas vede prudentemente Comandais Não como abestados Não como tolos Não como nécios Não de qualquer jeito Vede prudentemente Comandais Irmão Essa é a mensagem Dos últimos dias Porque Ninguém vai se desculpar Diante de Deus Ah Senhor Me ensinar errado Mas você tem a palavra Provar e vede Se o Espírito É de Deus Irmão Se aquilo que estou empurrando Pra você comer Se presta ou não Se o maná Vem do céu É do homem O que é o que me alegra É o maná Que vem do céu Não é o pão Preparado pelo homem Eu não como Qualquer mensagem Vede prudentemente Comandais Nas boas obras Porque passar o dia De qualquer jeito E a noite está lá Na igreja Deus não aceita Sacrifício irregular Remindo o tempo Porque os dias são maus Ah irmão É só vitória Deus Vai vir coisa boa Por aí Algo bom Vai acontecer Irmão Mas a Bíblia Diz que nos últimos dias Seriam dias Trabalhosos Difícil E que muitos Iriam largar A cruz Muitos vão Largar Porque não vivem Uma vida Que Deus Recade Nós Como seus servos Precisamos Enfrentar a morte Cara a cara Todos os dias Somos levados A morte Diz Paulo Remindo o tempo Porque os dias São maus Pelo que não sejais Insensatos Não sejais Insensatos Mas entendei Qual seja a vontade Do Senhor E não vos embriagueis Com qualquer mensagem Com qualquer palavra Pra vai e vende Se o Espírito É de Deus Mas não vos embriagueis Convio É que a contenda Mas enxermos 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 Do Espírito Pra se encher Do Espírito Tem que ir na fonte Irmão A fonte Tem que viver Essa fonte Cristo nos deu Uma fonte Escondida E a palavra É a fonte Se o crente Vivesse a palavra Como disse Davi Escondi A tua palavra No meu coração Esconder É levantar É amar É viver É não se dobrar Ao mundo É não ter amizade Com o mundo Irmão Porque o mundo Tem entrado Dentro das igrejas E muitos Estão cegos Não estão enxergando Estão colaborando Com o mundo A igreja Adotou as festas Pagãs do mundo E comemora Mas existe Dentro da igreja O remanescente De Israel Os adoradores Que adoram Em espírito E em verdade Não por aparência Nem para agradar Ninguém Jesus em buscar Um povo Remido Suas vestes Tem que estar Branca E quem que suja As vestes É você Irmão É eu Então eu preciso Ter cuidado Para quando ele vier As minhas vestes Sejam brancas Aleluia Para que ele não Me ache nu Estando vestido Como diz Paulo Tem muita gente Que aos olhos Dos homens Está vestido Mas diante de Deus Está nu Está nu Irmão Diante de Deus Será que você Está vestido Se todavia Quando ele vier E nós estando vestido Ele não nos ache nu Porque ele vê tudo Nada Nada está escondido Aos olhos de Deus A quem nós devemos Prestar conta Não vos embriagueis Com vinho Em que há contenda Mas enchei-vos Do Espírito Enchei do Espírito Irmão Precisamos Estar cheios Com as nossas Lamparinas cheias E com a reserva Tem que ter reserva O crente sem reserva Está fadado A morrer Remindo o tempo Porque os dias são maus A igreja Dividida por causa De política Crentes brigando Com crentes Crentes não Evangelicos Porque é o cristão Haja o que eu ver Ele está firme E ele não nega Sua fé Por nada Nesse mundo Mas Satanás Conseguiu Dividir A igreja Com a tal Política E é crente Brigando com crente Se é que a gente Pode dizer que é crente Não é irmão Crente Envolvido nisso aí E eu quero dizer E eu quero dizer uma coisa Aqui para os irmãos Nenhuma lei Nenhuma lei Passa No congresso Sem a permissão De Deus Se passar É permissão de Deus Eu conheço A permissão de Deus E a vontade de Deus A vontade de Deus É que todos se salvem Mas o mundo O mundo Não quer saber Das coisas de Deus O mundo vai de mal A pior E o fim é triste Até dos evangélicos Estão lá dentro da igreja Mas Jesus vai tirar De dentro da igreja A sua eleita E muitos Vão ficar chorando Porque não Não cuidaram da sua vida Não procuraram viver Dignamente como eleitos de Deus Remindo o tempo Porque os dias São maus Amém Acontecido de AVC Nos últimos Tem Consequência De alguma coisa Que aconteceu por aí Certo É consequência Que é impossível Meu tio Também Minha tia Eu infartei E o negócio Está sério Então eu quero fazer Uma oração Pelo irmão Tote Agora nessa noite Para que Deus Possa visitá-lo Nessa hora Amado Deus Eterno Pai Celestial Aqui nós estamos Na tua presença E queremos apresentar O irmão Tote Ali no hospital Sofreu um AVC E nós sabemos Que tu és o médico Dos médicos Senhor E nós queremos Colocar ele Nas tuas mãos Entra com providência Toca na vida Do teu filho Ali Senhor E faz o milagre Para a glória Do teu santo nome Também quero apresentar Nesse momento também Todos aqueles Que estão enfermo Irmã Maria Meire e Carmo Ali no Rio de Janeiro O irmão Valmir Silva A Eta na Alemanha Todos que estão Nos hospitais Em casa Precisando De um milagre E nós cremos Que tu podes fazer Tu és o mesmo Que abriu Uma vermelho Tu és o mesmo Que usou Pedro Para que aquele paralítico Levantasse Tu és o mesmo Senhor Tu não mudaste Acrescenta a nossa fé E faz o milagre Para a glória Do teu santo nome Assim nós choramos No nome de Jesus Amém E a Sunigomes Está por aqui também Então meus irmãos O Carlos Castro Ele foi comer Cuscuz com a boca Que ele disse Que é como com pão Mas é com a boca mesmo Que a gente come Não é com farinha Com ovo Não é com cuscuz Eu só como com a boca Não caso diga alguma coisa Rapaz Hoje é a minha folga Rapaz Você não pode estar Brigando comigo não Que hoje é a minha folga Hoje é seu dia Mas rapaz Eu vim ali Eu ouvi a notícia Do meu amigo Ronaldo Ronaldo Araújo E falando do meu outro amigo Que é o Tote O Tote Ele participou da banda Shalom Filadélfia Por muito tempo É um exímio Tocador de órgão É um profissional De mão cheia E um abençoador Da obra de Deus Ele estava fazendo A sua atividade Ali no Ministério Canaã E agora Ele faz pouco tempo Que saiu De um AVC De um problema Muito sério Foi um milagre Ele Passar por aquela fase E de repente Vem um segundo AVC É mais preocupante ainda Mas o Abadias já orou E meu irmão Olha A nossa vida Está nas mãos de Deus Nas mãos dele Eu fico meio atribulado Rapaz Deus está no controle Irmão O fato de Deus Está no controle Ele está no controle Mas isso não quer dizer Que porque ele está no controle Você não vai sofrer um AVC Você não vai levar um acidente De um veículo Você não vai estar conversando De repente o coração Vai e para Você está sujeito a tudo Olha Acontece com o ímpio Acontece com o justo O que sucede a um Sucede ao outro É Morreu Isso aí Ó Tem um monte de mensagem aí Que o pregador fala Para receber o dinheiro Para ser ofertado Por isso que ele sai pregando Que você Meu irmão Profetiza que Deus vai te dar um carro do ano Uma casa nova Uma casa de praia Vai te dar uma fazenda Aí aquela mensagem ali Parece que Amassagia o ego Aí você vai lá E dá uma Esse pregador é de Deus Irmão Deus não é contra Você ter sua riqueza Não O seu trabalho Vai exatamente Lhe dirigir A você possuir Um bem A E um bem Diferente Do A O B O C O D Eu jamais vou possuir Uma fazenda Que eu não tenho Um recurso para isso Eu tenho Eu peguei duas camisas Eu rasguei Só se for Ó Jamais Jamais Eu vou comprar Um carro do ano Como é que eu vou comprar Um carro do ano Ganhando O salário que eu ganho Não dá para comprar Não dá Dá rapaz Você compra um carro usado do ano Só se for de plástico Então Gente Cada um Deus pode me dar Pode Se ele quiser me dar Ele me dá até Um trem novo Um avião Porque é Tudo é dele Até mesmo a linguagem Me dá Ele usa alguém Para lhe dar Deus não vai Dancer um cavião Lá do céu Para lhe dar Ele usa Ele toca nos corações Pronto Pronto Jó Jó recebeu Tudo em dobro Deus não deu não Deus pegou as pessoas E fez as pessoas lhe dar Através de Deus Ele tocou no coração As pessoas lhe dão Não veio dinheiro do céu Para Jó não Não veio jumento Não veio cavalo Nem égua Não Deus usou Tocou nos corações Nos corações das pessoas As pessoas vieram sem saber porquê Mas vieram Entregaram Está aqui Jó Pega É para ti É para ti É para ti Foi dez inscrições Só de uma hora Gente Eu pedi Eu pedi aí O apoio de vocês Ao Gersoninho O Gersoninho É esse camarada aqui Deixa eu mostrar ele aqui Para vocês Não o caba feio Já mostra o caba feio Não, não, não Rapaz Não chama o Gersoninho Você não é amigo do homem não Rapaz Eu gosto dele Bem longe de mim Que isso Ele mora lá no Rio Grande do Norte E lá Eu só tenho raiva Porque lá é todo dia Natal Lá no Rio Grande do Norte Aqui é só uma vez por ano Rapaz Faça isso não Meu filho Faça isso não Está aí É isso aí Bom dia Natal Bom dia meu Rio Grande do Norte Bom dia Nordeste Brasileiro BGzinha hoje Foi embora Aí tem que lançar a mão De Rua de Ouro Porque o BG O background do Viva Feliz É esse aqui Eu pensei que a turma Tinha levado Lá para Fortaleza Levaram O Carlos Castro O historiador Carlos Carlos Olha meu bom dia Para quem é de bom dia A paz do Senhor Para quem é de a paz do Senhor Para você meu irmão Para você minha irmã Seja bem-vinda Meu muito obrigado Estamos chegando às oito e oito Oito horas e oito minutos Dessa sexta-feira É o último dia útil da semana Mal que começou a semana Vem feriado Aí para para isso Para para aquilo Para para o jogo do Brasil Ainda bem que parece que Só vi o primeiro tempo Aí eu desisti Vai não Ainda bem que Ainda descolaram dois gols A seleção brasileira Me pergunta o nome de um A não ser daquele que fez o gol Que é o tal do Richard Lidisson Richard Lidisson Porque o resto Eu não sei Como uma peteca Eu sou do tempo De Rivelino De Tostão De Gerson De Jaizinho Pelé Ainda alcancei É E por aí vai Toda jogava Esses outros aí É um caicai Da molecha Parece Gersoninho É verdade Gersoninho O negócio é sério É Olha Então Então é o seguinte Eu queria pedir a vocês aí Para Para trazerem o apoio Aí ao nosso irmão Gersoninho No programa É Programa Viva Feliz Viva Feliz E já tem Já dez irmãos Se inscreveram E eu conto com o seu apoio Tá certo? Ele abriu o programa dele E fez um comentário aí Sobre É A questão da nossa Copa Del Mundo Né? É Que está acontecendo Lá na Longe aqui do Brasil Interessante Porque a gente fala Que não se envolva com o Mundo Não ameis o Mundo Nem o que o Mundo A Copa é do Mundo Tem um bocado de crente Assistindo a Copa A Copa é do Mundo Tem um bocado de crente lá Jogando também Jogando E você aí Eu te pergunto Eu te pergunto Aqueles jogadores Que se dizem Que são evangélicos E aí O evangélico De primeira a gente apanhar Para jogar bola E agora? Ai Deus não mudei É a farda que eu trabalho Amanhã eu vou para o trabalho Quatro e meio eu acordo Eu já venho de farda Aqui já Pois é Não mas ele tosse Ele é torcedor também Ele tosse Brasil Eu tosse Eu cansei de torcer Pessoas de galinha Para comer Matar assim Torcer a galinha Ó o Francisco Igor Quem era chamado Escolhido Todos paravam de fazer O que fazia Isso então Não vamos pregar Mas a gente não pode confundir A chamada de Jesus Ele primeiro Ele chama Algumas pessoas Para o ministério Para a salvação Todos são chamados Alguns São escolhidos Para o ministério A gente não pode confundir As pessoas às vezes confundem É a chamada para o ministério Agora para a salvação Ele chama todos Ó o sacri O Ronaldo está dizendo o seguinte O sacrifício de Cristo na cruz É maior que o futebol A salvação não está vinculada Ao esporte Tem muitos jogadores Que dão bom testemunho E exemplos São alguns jogadores Sobreviventes Do time Chapecoense Pois é O testemunho daquele jogador Lá da Chapecoense Que testemunho Lindo né Tem muitos exemplos São pontos de vista Igual a minha Minha posição Quanto ao Natal Eu não comemoro Natal Porque é uma festa pagã E o meu Jesus Ele nasceu Morreu E está vivo Lá no céu Esse Jesus Que nasce todo ano E morreu Não é o meu não É Aqui o irmão Lúcio Ribeiro Diz o seguinte Até a gente tem que ler Todos os comentários Dos irmãos Ele diz assim Sai fora Jogo não é de Deus Não for Vou Deve ser For né Vou escrever Quem é de Deus Não mistura Não se mistura Com o mundo É A copa é do mundo Irmão É o seguinte É Quem somos nós Para julgar o servalheiro Se bem Paulo E assim Eu me fiz de jogador Para ganhar o jogador Eu me fiz de doido Para ganhar o doido Mas não ficou doido não É muito complicado É muito complicado A gente entrar nessa seara De espiritualizar tudo Nós não devemos espiritualizar tudo Nem sermos radicais Porque Está sujeito A gente Fazer uma escolha Diferente daquela Que é a correta Por exemplo No caso aqui do Irmão Lúcio Ribeiro Eu acho que O que ele está falando aqui É que Foi Foi jogador E aceitou a Jesus Morreu aquela profissão ali Pode esquecer Aquela profissão Mas Não necessariamente Quem disse Quem disse Que se uma pessoa Aceita Jesus Como é que ele vai ganhar Os jogadores Claro Com um bom exemplo Testemunho Testemunho Por isso Por isso é que você No passado Vamos ouvir o novo Vamos lá Vamos ouvir Deixa eu ler os comentários aqui Deixa eu ler os comentários Deixa eu ler os comentários O Paulo Sérgio aqui Galinha não pode ser Mas era Antiga mitologia Quebrava o pescoço Depois cortava Passa o sangue Aí tome Galinha não pode ser sufocada Tem que deixar o sangue Mas deixava Depois cortava lá Pra ver Entendeu O Neurizada O futebol Tá nas minhas veias E aí E o sangue de Cristo Está acabando o programa Você fala Carlos Castro Vamos ampliar O tempo da igrejinha É bom demais Olha aí Tem gente que gosta Olha Uma Uma abençoado Boa noite Meus amados irmãos e pastores É o João Nós vamos trazer Galinha sufocada Galinha sufocada Eu gomia só uma galinha O sangue não Cortava assim É a minha mãe Cansou de matar galinha Pegava no pescoço Quebrava Depois cortava lá Puxava o pescoço dela É Depois nós vamos falar Sobre Natal Vai ser o dilema nosso aqui Vamos fazer um Natal Mas não vem armado não Porque o Serra vem A Serra vem com armado Gente Vocês estão se inscrevendo Aí no canal do Gersoni Tá aqui ó Eu vou deixar o link Agora pra vocês Tá bom Enquanto nós vamos Ouvir os louvores Eu peço que você Se inscreva no canal Do meu amigo Do Gersoni Gomes Tá bom Vai lá Alba Dias Vamos lá Vamos lá Não sei mais nem qual é o louvão Que terminou aqui Terminou no final agora Gosto de ver Um programa evangélico Quando é bem transmitido Pelo uma televisão Pois eu já vi Jesus Cristo operando E até mesmo batizando Bem na frente do telão Mas o problema é que na hora da novela A mulher fica uma fera e não vai pra oração Ela não pensa desligar e nem se preocupa Todo dia perde o curto e ainda diz Não tem nada não Ela é leão Ela é leão Ela é leão Desse jeito o crente fica e lá no céu Não entra não Ela é leão Não Ela é leão Deixa o culto por novela e ainda diz Não tem nada não Ela é leão 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 Desse jeito o crente fica e lá no céu não entra não Ela é leão Não Ela é leão Deixa o culto por novela e ainda diz Não tem nada não Televisão vai deixando o crente fraco Seu veneno é um fracasso e de muitos faz arrastão O crente perde o seu tempo precioso Fica logo preguiçoso é o culto de oração Muitos pastores que entraram na peleja E lutaram a vida inteira e não deram jeito não Tem um programa de sabonete na banheira O crente chega na carreira e diz Não tem nada não Ela é leão Ela é leão Desse jeito o crente fica e lá no céu não entra não Ela é leão Não Ela é leão Deixa o culto por novela e ainda diz Não tem nada não Ela é leão Ela é leão Desse jeito o crente fica e lá no céu não entra não Ela é leão Não Ela é leão Deixa o culto por novela e ainda diz Não tem nada não Com poucos membros na congregação Outros trabalham assalariados Sofrendo a afronta de alguns dos irmãos Mas ele chora de joelhos Em alta noite em oração Mas ele chora de joelhos Em alta noite em oração Tem pastor até passando fome Com sua esposa e filhos no sertão Às vezes pesca e trabalha na roça Pra completar sua alimentação Se ele se queixa para o ministério Vai criticado em plena convenção Mas ele chora de joelhos Em alta noite em oração Mas tem pastores quando é pobrezinho Andam no campo e gostam dos irmãos Ele hospeda os crente em sua casa Ele visita sem acepção Mas quando chega em igrejas grandes Fica orgulhoso e muda o coração A igreja chora de joelhos Em alta noite em oração A igreja chora de joelhos Em alta noite em oração E deixa lá e ao redor dessa montanha Existe muito gaviã Existe muito gaviã E na igreja chora de joelhos Às vezes acontece Daqui a colar acontece algum caso É difícil na igreja Mas no mundão aí é fato comum Mas não deixa de ser uma história De grande verdade E a realidade é essa mesmo E nem todo hino tem um são não Tem história né Tem a história Agora hoje se faz muito hino Não é com um são não É com vontade de ganhar dinheiro O próprio passo dos louvores de hoje É ganhar dinheiro É diferente dos antigos Verdade Gente São 23 horas e 10 minutos Eu vou lá Vou apanhar Chegar em casa Chegar em casa Toda sonhada Mulher remédio Conhecer mais Peia muito A Maidália não brinca não A Maidália É fogo ferrado Vamos lá Abadir Tu ora E aí A gente vai para os encerramentos É Quero agradecer aos irmãos E o que estiveram conosco Ainda tem 91 crente na igreja A igreja é em seu nível Hoje foi Vamos orar Orar Antes de você orar Olha gente Não esqueçam Você que ainda não se inscreveu No canal do Gersoni Ajude aí Ajude o meu irmão Vou deixar aqui Pela última vez Tá bom O link Para vocês se inscreverem Tá certo Quem não se inscreveu Se inscreva Nos ajude Tá certo Obrigado Bora lá O irmão está dizendo Na sede de onde Ele é da mãe dele Ele está perguntando Onde é Ele está perguntando Na cidade Onde é que ele mora Ah sim Vamos orar Eterno Deus e Pai Que está no céu Te damos graça Por mais um culto abençoado Senhor A ti Que nós ofertamos Queremos agradecer Pela vida de cada um De seus filhos Quantas diferenças A gente enxoga Para o lado E continua seguindo Em frente Para o alvo Que é Cristo Abençoe todos Teus filhos Mais uma noite tranquila Reparadora Assim nós te oramos No nome de Jesus Amém Pastor Amaral Com a benção apostólica Eu trouxe a benção Para fora Que é para não perder tempo E aí? Estou perdendo tempo Por quê? O amor e as bênçãos De nosso Deus e Pai A graça e a paz De nosso Senhor Jesus Cristo E os doces consolo Do Espírito Santo Seja com todo O povo de Deus E com todos Os ouvintes Do culto Tempo de recordar Amém 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 Irmão Cássio Continue com os irmãos aí Não, não Vou fechar por aqui mesmo Porque os irmãos Já são 23 e 12 Os irmãos já querem dormir Ok irmãos Fica aqui os meus agradecimentos Perdoe Alguma Alguma Palavra Que a gente falou E que você não foi de acordo A gente tem que saber Conviver com os que pensam Diferente Que não saia Da nossa Do nosso dia a dia E das nossas decisões Aquilo que não agrada a Deus Aquilo que não agrada a Deus É um erro Tanto diante de vocês Como diante da igreja Diante do pastor Diante de quem for Vós fortes suportaram os fracos Vós os fortes suportaram os mais fracos Um abraço Para todos vocês E vamos Terminar o nosso culto E amanhã tem mais Deixa só ver aqui Deixa só ver aqui Como é que está as inscrições Aqui do canal Do Gerson Lee Quando a gente começou Está em 708 Estava em 696 696 Isso quer dizer Que 8, 4, 12 Tiveram só 12 inscrições Não foi muito Mas foi o que nós Conseguimos Alcançar Hoje Aqui no nosso canal Para o canal do Gerson Lee Mas eu vou Eu vou estar aqui Sempre Lembrando a vocês Para a gente Ajudar O nosso irmão Conseguir Conquistar Os mil inscritos De que ele precisa Para poder Fazer O Programa dele Pelo Youtube Está certo? Então Tiveram 12 irmãos Que se inscreveram Que atenderam O nosso pedido E Porventura Tem alguém ainda Que não se inscreveu Deixa eu ver aqui Se alguém Escrever Eu escuto mais um hino Se alguém se inscrever Estava 8 lá Se tiver 9 Eu escuto mais um hino Aqui Deixa eu ver Se vai aparecer Deixa eu ver aqui Se aparecer Está 708 Eu vou reiniciar aqui Se tiver 709 Eu escuto mais um louvor Deixa eu ver aqui Ah é porque os irmãos Realmente já estão querendo ir dormir Viu Gerson Mas Amanhã a gente tenta de novo Fazer a nossa parte Tá bom? Muito obrigado aí Ao Romero Marques Deus abençoe Ao Francisco Igor Também Muito obrigado O Miron de Souza Muito obrigado também Pela sua Presença aqui com a gente Inclusive Eu acho que o Miron E o Não sei se o Paulo Joia Já se inscreveu Mas o Miron Acho que chegou agora O Miron Encerrando Até amanhã Se Deus assim nos permitir O Miron É o nosso Está É o nosso